Os torcedores colorados estão apreensivos nas últimas horas, com a possibilidade de o Inter perder Maurício para o Bahia. Aliás, melhor, para o Grupo City, dono da SAF do Bahia. Isso porque a ESPN noticiou hoje que o Grupo City negocia a compra do jogador do Inter Nacional. A proposta seria de 12 milhões de euros. Cabe lembrar que o Inter não é dono de 100% do passe do Maurício. O Inter ficaria com 50%, 6 milhões de euros. Bom, eu fui apurar algumas informações com o Inter Nacional em relação a isso. Afinal, o Inter está ciente disso? O Inter pode perder o Maurício? O Inter estaria disposto a receber somente 6 milhões de dólares por hoje, o seu principal ativo? Então, vamos por partes. Primeiramente, após a divulgação da informação pela ESPN, alguns colegas de imprensa entraram em contato com o André Cury, empresário de Maurício, que confirmou que, sim, está em Salvador negociando com o Grupo City. Após isso, imediatamente eu entrei em contato com o importante dirigente do Inter Nacional e questionei o seguinte. O Inter está ciente dessa negociação? O Inter pretende realmente vender Maurício? Afinal, o presidente Alessandro Barcelos, há poucas semanas atrás, confirmou que Maurício seguirá no Internacional em 2024, ou ao menos até a janela da metade do ano. E o que este dirigente me disse foi o seguinte. Nós não temos nenhuma informação sobre isto. Ou seja, o Inter não recebeu nenhuma proposta e o Inter não está negociando Maurício. Bom, mas o Inter não recebeu propostas. O Inter não está ciente de negociação. Mas, ao mesmo tempo, o empresário confirma que está, sim, em Salvador. Convenhamos, tem um impasse muito grande nessa situação toda. Estaria André Cury negociando Maurício, forçando uma saída de Maurício pelas costas do Internacional? Bom, aí nós temos um outro impasse. Porque, embora o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, afirme que Maurício segue no Inter em 2024, André Cury tem oferecido jogador para outros clubes. Ofereceu para o Flamengo, recentemente ofereceu para o Palmeiras, que demonstrou interesse em contratar Maurício, e agora conversa com o Grupo City, para que Maurício seja um possível reforço do Bahia para a próxima temporada. Então, há um desacordo muito grande nisso tudo. Há um desencontro muito grande nisso tudo. O Inter, dono de 50% do passe do jogador, afirma que não quer vender e não vai vender o atleta. Lembrando, o Inter, embora tenha 50%, é quem tem a maior porcentagem do passe do Maurício. O restante é dividido entre jogador, entre cruzeiro e entre o desportivo Brasil. E aí tem um outro ponto interessante. Embora o passe do Maurício seja dividido assim, conforme alguns colegas de imprensa, a porcentagem do cruzeiro iria direto para o bolso de André Cury. Isso porque o clube mineiro deve para André Cury. Então, esta porcentagem de Maurício não iria para o cruzeiro, iria direto para a conta do empresário do jogador. Mas reafirmo, o Internacional não tem interesse em negociar Maurício neste momento. O Internacional não quer e diz que não vai negociar Maurício com nenhum clube do futebol brasileiro. independente se for uma SAF bilionária, como é o Bahia, com o Grupo City. E muito menos para receber somente 6 milhões de euros. Como já informei para vocês aqui no canal, o Inter pretende receber, pela sua parte, ao menos 8 ou 9 milhões de euros por Maurício. Então, embora André Cury esteja negociando, esteja conversando com o Grupo City, o Inter sequer foi informado e já diz que não tem interesse em negociar o jogador neste momento, muito menos com clubes do futebol brasileiro. Esta é a situação, este é o impasse, este é o desencontro entre o empresário do atleta e o Internacional. E essa já é a segunda vez que o Grupo City aparece envolvido com algo do Inter nesta semana. O Grupo City, que recentemente atravessou a negociação do Internacional com o G. Lucas. E agora tem interesse em contratar Maurício. E eu estou vendo muitos colorados falando, bom, se o Inter vai perder jogador para o Bahia, tem que fechar as portas. Afinal, o Inter é muito maior do que o Bahia, o Inter é um clube mais tradicional que o Bahia, o Inter é um clube com uma estrutura maior que a do Bahia. E eu concordo com tudo isso. Mas a gente não está falando do Bahia. A gente está falando do Grupo City, Grupo Bilionário. E que conforme o presidente do Bahia, em declaração neste mês, no mês de dezembro, pretende investir 320 milhões de reais no Bahia somente em 2024. Isso é muito dinheiro, torcedor colorado. O Inter não está competindo com o Bahia. O Inter está competindo com o Grupo Bilionário, dono de diversos times. E, inclusive, dono de hoje o maior clube do mundo. O atual campeão da Champions League e o atual campeão do mundo, Manchester City. A briga do Internacional não é com o Bahia. A briga do Inter é com o Grupo City. E, olha, financeiramente, convenhamos, não tem como o Internacional disputar contratações com eles. Infelizmente, eu vou repetir, o Grupo City pretende investir somente no Bahia 320 milhões de reais no próximo ano. E, com certeza, se tu está acompanhando esse vídeo, é porque tu é um apaixonado, um fanático por futebol. E se tu é daqueles que gosta de dar uma emoção a mais, fazendo uma fezinha, eu tenho o lugar certo pra ti. Cria tua conta na KTO hoje mesmo. Usando o cupom LENON, na hora de criar tua conta, tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. É isso mesmo. 20% extra. Não tem mistério, é só criar uma conta e na hora de criar vai ter ali. Cupom de bônus. Escreve LENON e aproveita esses 20% extra. Estes 20% a mais no teu primeiro depósito por conta da KTO. O link está no comentário fixado desse vídeo. Bom, e como eu falei no vídeo anterior aqui no canal, eu estava apurando uma informação que eu havia recebido sobre Rafael Borré e o Inter Nacional. Esta nova novela em que o Inter está envolvido. E eu consegui confirmar, então eu trago a informação agora aqui pra ti. O Inter está preparando uma nova proposta por Rafael Borré. Isso porque o Werder Bremen, clube para o qual ele está emprestado, é titular e está muito bem por lá, já deixou claro que não pretende abrir mão do empréstimo. Com isso, as coisas complicaram um pouco mais pro Internacional. Afinal, a negociação não é somente com o Frankfurt, não é somente com o jogador, com o staff do jogador. Mas tem um outro clube envolvido. Outro clube este, que aliás, dinheiro não é o problema. Então, com isto, o Inter já prepara uma nova proposta que vai ser enviada por Rafael Borré. Esta proposta prevê também uma compensação financeira pro Werder Bremen pra romper o empréstimo. É importante ressaltar, o empréstimo do jogador com o Werder Bremen vai somente até o final de junho. Ou seja, tem mais meio ano somente de empréstimo. Então, o Inter quer contar com o jogador agora. O Inter tem pressa pra anunciar Rafael Borré, mesmo que saiba que não é uma negociação fácil e que nunca esteve contratado como alguns colegas já cravaram. Há uma negociação em andamento, há uma negociação avançada, mas são muitas partes pra fechar, incluindo o Werder Bremen. Então, nesta nova proposta, prevê uma compensação financeira pelo fim do empréstimo com o Werder Bremen. Ou seja, o Inter pagaria o Frankfurt e também pagaria um valor pro Werder Bremen pra romper imediatamente o empréstimo e Rafael Borré poder se apresentar no Internacional ainda no mês de janeiro. Eu não consegui confirmar valores, não consegui confirmar qual valor o Inter vai oferecer nesta nova proposta pro Werder Bremen, mas é uma maneira que o Inter está achando pra conseguir convencer a equipe alemã a abrir mão de um de seus titulares para que o Internacional possa contratá-lo. Com o Frankfurt tá tudo muito bem encaminhado, as conversas estão indo muito bem. O grande problema é o Werder Bremen, porque Rafael Borré é titular por lá, está muito bem por lá e não é do interesse deles romper o empréstimo. Então, esta é uma nova tentativa do Internacional, esta proposta que será enviada em breve e está sendo finalizada para que tenha uma compensação financeira também pra equipe alemã. E antes do término do vídeo, eu te convido a comentar aqui embaixo o que tu acha desta situação toda do Maurício, deste entrave, deste impasse entre André Cury, que está oferecendo jogador pra diversos clubes, e o Internacional. O Inter faz bem em bater o pé e manter Maurício? E mais, o Inter faz bem em mandar uma nova proposta pra Alemanha, também prevendo um valor, uma compensação financeira pro Werder Bremen? E se tu gosta do meu trabalho, quer seguir apoiando, quer ver o trabalho crescendo cada vez mais, um jornalismo independente, colorado, sem rabo preso com ninguém, considera se tornar membro do canal. Clica aqui embaixo e conhece os benefícios. Tem grupo de WhatsApp exclusivo, onde eu troco ideias com os membros, onde eu troco ideias com outros colorados, onde eu largo informações em primeira mão e muito mais. E a partir de janeiro, tem muitas novidades pra membros aqui no canal. E se tu ainda não é inscrito por aqui, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!